Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. A sua atenção é uma grande alegria para nós. Pegue sua Bíblia e acomode-se. Hoje iniciaremos o estudo da primeira carta aos Coríntios do Novo Testamento. Paulo começa esta carta pastoral assim. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vocês graças e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele vos manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Clói de que há divisões entre vocês. Foi assim que Paulo iniciou a chamada primeira carta aos Coríntios. Enquanto a carta de Paulo aos Romanos destaca-se pela importância do seu conteúdo teológico, a carta aos Coríntios é uma típica carta pastoral de Paulo. Ele estava escrevendo para uma igreja que conhecia muito bem. Ele escreveu aos Romanos sem conhecê-los pessoalmente. Existe uma grande diferença entre as cartas de Paulo aos Romanos e Colossenses, igrejas que ele não conhecia pessoalmente, e as cartas aos Coríntios, Gáratas e Filipenses, que eram igrejas que ele conhecia muito bem. Paulo visitou a igreja de Corinto no início da sua segunda viagem missionária. Isso está relatado no capítulo 18 do livro de Atos. Ele passou 18 meses em Corinto e conheceu os Coríntios muito bem. Sim, Paulo ficou três meses no final do seu ministério em Éfeso e fez uma visita rápida a Corinto. Uma carta que Paulo recebeu dava a impressão de problemas entre os membros da igreja. Por isso, Paulo foi a Corinto. Enquanto estava lá, algumas pessoas da casa de Clói conversaram em particular com ele e lhe falaram sobre algumas dificuldades pelas quais a igreja estava passando. A partir destas duas fontes, a carta que ele tinha recebido e aquelas pessoas da casa de Clói. Então ele ficou sabendo dos problemas da igreja em Corinto. Portanto, nesta carta aos Coríntios, Paulo foi o pastor, não o teólogo. No capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, Paulo citou algumas coisas pelas quais ele mesmo tinha passado. Encarceramento, açoites, exposição à morte, apedrejamento, golpes e varas, a fúria do mar, perigos nos rios, risco de assaltos, de traição dos gentios e de falsos irmãos, tinha passado fome, sede, frio, nudez. No final da lista, ele acrescenta, Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. O seu cuidado com as igrejas era um dos seus sofrimentos. Essa também é uma carta muito preciosa, mas por um outro motivo. Ela é uma carta pastoral de extrema importância. Os problemas daquela igreja e os conselhos inspirados pelo Espírito Santo fazem desta carta uma coleção de joias que surgiram no coração desse apóstolo pastor. Vocês, pastores, devem dar graças a Deus pelos problemas que a igreja de Corinto passou e porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, derramou seu coração e deixou conselhos sobre cada um deles. Em essência, os problemas que a igreja de Corinto enfrentou não são diferentes dos problemas que enfrentamos em nossas igrejas hoje. Se aplicarmos as soluções que Paulo ofereceu à igreja de Corinto aos problemas que enfrentamos em nossas igrejas, estaremos seguindo as instruções do Espírito Santo. Nessa primeira parte do estudo da primeira carta de Paulo aos corintios, daremos uma visão panorâmica dela, mostrando qual deve ser o seu enfoque quando estudá-la. No próximo programa, começaremos a analisar capítulo por capítulo ou talvez, devesse dizer, até problema por problema. O Paulo desta carta é diferente do Paulo que conhecemos na Carta aos Romanos. Gosto tanto deste Paulo como daquele Paulo da Carta aos Romanos porque nesta carta temos o lado mais pessoal, o toque pastoral de Paulo. A primeira coisa que me chama a atenção é ver que Paulo deixou bem claro como foi que ficou sabendo dos problemas da igreja. Ele diz, através de alguns da casa de Chloe. Você já parou para pensar o que aconteceu com essas pessoas na casa de Chloe depois que todos ficaram sabendo que os problemas foram escancarados para Paulo por eles? Imaginem, um homem tendo relações sexuais com sua sogra, igreja dividida, um irmão processando outro irmão, enfim, todo tipo de problemas. Quando Paulo escreveu esta carta aos Coríntios e começou a tratar de todos os problemas, a primeira coisa que as pessoas devem ter pensado foi quem foi que contou tudo para ele? Paulo não fez segredos quanto a isso. Ele mostrou ser um pastor bem experiente. Quando pastores jovens chegam para pastorear uma nova igreja, logo nos primeiros dias, chega alguém para falar isso e aquilo do fulano de tal. E o pior é que pede segredo quanto a quem contou, né? Ei, vou contar, mas não diga quem falou. Quando o pastor começa a tratar do problema, a primeira pergunta que surge é Quem foi que falou isso? Aí o pastorzinho fica sem saber o que fazer. Mas Paulo era experiente e deixou bem claro quem tinha contado tudo. Acredito que se fosse hoje, Paulo recebesse um telefonema de alguém, expondo um líder da igreja e pedindo a ajuda do pastor, Paulo não pensaria duas vezes e ligaria para o irmão envolvido e ali mesmo faria uma conferência a três por telefone para deixar tudo bem claro sobre quem disse o que sobre quem. Se a pessoa que contou não aceitasse isso ou não assumisse tudo o que estava dizendo, Paulo diria, bem, então nem vou perder meu tempo. Se você não ama essa pessoa o suficiente para confrontá-la de maneira construtiva, nem desperdice o meu tempo porque tudo não vai passar de fofoca. Acho que é assim que Paulo trataria desse assunto. Tenho certeza que depois que as pessoas envolvidas souberam quem tinha contado tudo para Paulo, foram todas bater na porta de Chloe. Quando Paulo se referiu aos da Casa de Chloe, provavelmente estava falando da igreja que se reunia na Casa de Chloe. As primeiras igrejas se reuniam em casas. Você está lembrado? Seul, na Coreia, possui a maior igreja do mundo, com mais de meio milhão de membros. Qual é o segredo de uma igreja tão grande? Bom, o pastor Paul Yong-chô não é um super-star, nem o seu culto é um show. Mas qual é o segredo, então? O próprio pastor Shaw explica que sua igreja ficou grande desse jeito porque ele ficou doente e não podia mais tomar conta de tudo. Então ele teve que delegar tarefas para os líderes da igreja. Eles desenvolveram um sistema de igrejas nas casas, também conhecido como Igreja em Células. São mais de quatro mil células nas casas, lideradas e coordenadas pelos líderes da igreja. Às quartas-feiras, o pastor Shaw se reúne com os quatro mil líderes e define a estratégia da semana. No domingo, todas as células se reúnem, formando a igreja de mais de meio milhão de pessoas. O pastor Shaw garantiu a Billy Graham que, se ele fosse pregar na Coreia, a plateia seria de um milhão de pessoas na primeira noite, considerando que cada membro da sua igreja levaria um visitante. Seria, com certeza, uma cruzada evangelística para mais de um milhão de pessoas. O dinamismo da igreja do pastor Paul Young-sho está no sistema de igrejas em células. Esse sistema de igreja em células ou nos lares parece ser a estratégia das igrejas no Novo Testamento. Paulo dirige esta carta à Igreja de Deus, que está em Corinto. A Igreja de Deus é a Igreja Universal, ou a Igreja chamada de Igreja Invisível, pelos teólogos. A Igreja de Deus, que está em Corinto, refere-se à Igreja Local, a expressão visível da Igreja de Deus naquela cidade. É interessante notar que Paulo dirige a carta aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, e depois de declará-los santificados em Cristo Jesus, começa a descrever os problemas que eles tinham. Foi uma maneira de Paulo nos ensinar que santificado não significa sem pecado ou sem mácula. A palavra santificado significa separado, para seguir a Cristo. Paulo também dirigiu sua carta àqueles que foram chamados para ter comunhão com Jesus Cristo. Uma das coisas que esta carta nos mostra é que pessoas separadas para seguir a Cristo também passam por problemas. Não há dúvidas de que o povo chamado para ser santo em Jesus Cristo também tinham seus problemas. O primeiro é que existia divisão entre eles. A liderança deles estava dividida. Eles tinham as igrejas nas casas e muitos pastores, aparentemente. Uma outra característica da Igreja do Novo Testamento. Muitos pastores. A Igreja do Novo Testamento nunca tinha um único pastor. Sempre tinha vários pastores. Toda vez que a palavra pastor aparece no Novo Testamento, está no plural, exceto quando se refere ao pastor Jesus. Jesus é o pastor que cuida das ovelhas. Paulo foi o pastor fundador da Igreja em Corinto e como pastor fundador, foi ele quem levou o maior número de pessoas a Cristo. Durante 18 meses, ele ficou em Corinto pastoreando e ensinando. Pedro também pastoreou a Igreja em Corinto depois com outro pastor chamado Apolo. A Igreja de Corinto teve vários pastores e aparentemente o povo ficou polarizado ao redor desses líderes. O povo de Corinto era intelectualizado, como o povo de Atenas. Eram filósofos, estudiosos e grandes oradores. Mas eles também eram conhecidos pela imoralidade. Alguns dos corintios apreciavam o nível cultural de Paulo e o seu estilo de ministério e achavam que, de todos os pastores, ele era o melhor. E não davam muito valor para Pedro ou Apolo. Mas também havia na Igreja aqueles que eram mais simples, sem muito estudo, que se identificavam mais com o tipo de pregação simples e muito prática de Pedro. Pedro falava as coisas como elas realmente eram. Falava o preto no branco, enfatizando a necessidade de conhecer a Deus. Por isso, Pedro era o preferido de outras pessoas. Ainda havia aqueles que se identificavam mais com a eloquência e a oratória de Apolo. Os primeiros capítulos dessa carta de Paulo aos Coríntios tratam exatamente desta divisão que existia na Igreja. Bom, infelizmente meu tempo acabou, mas antes de finalizar o programa, eu quero deixar uma tarefa. Para o próximo programa, leia os primeiros quatro capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios e observe a maneira como Paulo tratou da divisão naquela igreja. Até lá, então. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí